Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender outro tipo de rosa, tá? Domingão, domingo abençoado, tá bom? Já tô preparando aqui as tintas nessa. A gente vai usar o amarelo, vai usar cerâmica, já vai compartilhando quem for chegando, compartilha muito aí nos grupos de pintura, tá bom? Tô separando aqui uma rosa bem diferente, né? Com esse arco aqui no meio. Uma seguidora me pediu e eu tô atendendo aí o pedido dessa seguidora. Já separo aqui o pituar, você sempre tem que ter um pituar. O povo me pergunta, professor, o que é esse pituar que o seu tanto fala? Gente, são essas broxinhas. Esse aqui é um número grande, tá? Eu vou até procurar os meus outros que estão ali. Eu uso muito pituar número 4, tá? Usa muito o número 4. Eu uso muito pra fazer sumado de fundo. E eu vou falar um pouquinho aqui rapidão pra gente iniciar a nossa pintura. O que é o essumado? O essumado, gente, é a parte de trás da pintura. É o fundo da pintura. Pra não ficar mostrando essa parte do tecido. Então, a gente faz o quê? A gente faz um fundo na pintura, tá? Outra dica. Se você vai pintar uma cor quente, ó, são cores quente. A gente vai pintar. O que é que você faz? Você faz o oposto. Você procura botar no fundo uma cor fria. Pra vocês que têm aí dificuldade no fundo da pintura. Então, a gente vai pintar ela de vermelho. Eu vou pintar ela de vermelho. Vermelho é uma cor o quê? Quente, né? Todo mundo sabe que o vermelho é uma cor quente. Amarela é uma cor quente. Então, o que é que eu faço? Pra mim não ter erro, eu venho com a cor fria no fundo da pintura, na parte de trás. Ó, eu vou pegar até esse azulzinho aqui, o nome dele, ó. Turquesa. Amém, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Ó, pego aqui e já vamos lá pra nossa pintura. Ponta do pituar. Ponta do pituar. Corro ele até a minha mão, ó. Tiro aqui o excesso. Tá? Ele vai só sujo. E aí, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, circulando. Tá vendo? O pituar ele pinta-se assim, boleando. Eu venho aqui, ó. Fazendo círculo. Ó. Venho aqui. Baixo, tá, gente? Cuidado. Que a gente, quando tá iniciando, a gente quer abusar, né, dessas cores. Que é muito tom. Ó, já fizemos aqui a parte de fundo. Amém, minha irmã. E aí, a gente já vai pra onde? Pra pintura. Laura Ribeiro. Tudo bom, filha? Irmã de Nalva. Deus te abençoe, filha. Como eu disse pra vocês, é, a gente vai pintar essa rosa de um jeito diferente. Tá bom? Ó, vamos aqui para a folha. A folha eu vou usar tom sobre tom nela, pra vocês entenderem também. Então, eu pego aqui, ó. Verde oliva. Verde oliva pra base. Se eu vou usar um verde oliva para a base, o que é a base da folha? A base da pintura. É a cor que você preenche, gente, ó. Eu venho aqui com ela, com esse verde oliva, e dou só uma sumada, uma preenchida rápida. Ó. Olha aí. Preenchi a folha. Então, eu preciso, pra fazer o degradê dessa folha, que é a misturinha de cores, é, eu preciso de um tom acima do verde oliva, né? Eu preciso de um tom. Ainda mais sorte que esse verde oliva. Pronto. Fiz essa sumada, agora vamos formatar, dar vida a essas folhas. Gente, só lembrando a vocês, tá? Né? Que qualquer apostila minha, oi, é, tem aquele e tem esse aqui, tá, irmã de novo? Ó, qualquer apostila, fia, tá, tá na promoção de oito reais, tá? Sete e noventa e nove, quem quiser aí, tá, tá comprando. Vai tá também ajudando aqui a página, vai tá ajudando o canal, vai tá ajudando o professor, né, que sou eu, né, gente? Que a gente tem de viver do suor do nosso trabalho. Então, quem se sentir aí de comprar uma ou duas, é, Deus abençoe, tá bom? E Deus abençoe também você que tá aí acompanhando as minhas aulinhas. Gente, a gente vai pegar o quê? Um verde mais forte que esse. Qual verde é mais forte que o verde oliva? Verde pântano, tá bom? Então, vamos pegar aqui o pântano, ó, peguei pântano, pincel número 12 ou número 14, ponta, ponta do pincel, ó, eu venho reto e toco a ponta, tá, ó, abro ela ao meio e você vai jogar para cima, ó, joga para cima. Você tem que ter esse controle. Pessoal, porque o senhor fala jogar, porque a gente vai voltar encaixando a tinta, ó, ó, venho e vou, ó, jogar aqui para cima, ó, e agora eu volto, ó, ponta da pétala da folha e faço as minhas vírgulas, jogando para dentro, ó, venho, jogo e vou varrer também para dentro. Então, você tem que ter esse controle de dar pincelada, tá? Você quem domina o seu pincel, você tem que parar, é, esse aqui, é, 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 porque como eu pinto muito, é, Atilia, Fernanda, como eu pinto muito, então não dá para fazer em guardanapo, porque aqui é difícil de vender, né? Aqui em Alagoas é muito difícil. Então, o que é que eu faço? Para fazer as aulinhas, eu compro, aliás, esse aqui foi Deus que preparou, eu ganhei da Irmã Ide, eu pinto no percal, no percal, o pessoal me dá tricoline, me dá pano de prato e aí eu vou, é, eu vou pintando neles, tá bom? Mas aí você pode usar a sacaria mesmo, ó, e eu venho aqui, vírgula, vírgula, joga para dentro, ó, pinto no oxford, tá? Eu tô aqui com os oxford, eu pintei esses dias umas aulas no oxford. Olha que folha linda, gente, olha o degradê dessa folha, né? Dois tons, olha que belezura. Estão entendendo? Essa questão da combinação de cores? Ó, amém, fia. Ó, e eu venho aqui, vamos lá, abri ela aqui, joguei para cima e eu venho, ponta e três vírgulas, ó, uma, varre para baixo, uma, duas, vou varrendo para baixo, três, dou aquela varridinha para baixo. Faço o mesmo na última folhinha, ó, ó, ó que belezura. Amém, irmã, amém, irmão, irmão Luiz Felipe, amém, Deus te abençoe. Sempre teve vontade de pintar, então, compra tecido, compra tela, né? Em tudo, gente, a gente dá para pintar, dá para pintar no vidro, dá para pintar no barro, dá para pintar em tudo, pintar é uma delícia, é uma terapia, né? A gente vive em dias tão difíceis, gente, com tanta tribulação, né? Então, pega aí um pincel, umas tintas, 4 e 5 tintas que você tiver, começa das primeiras pinceladas, tá bom? Não para não, continua, vai conseguir, em nome de Jesus. Ó, peguei agora o marfim, para a gente, nessas partes aqui, ó, folhinha, ó, ponta do pincel, e aí eu jogo encaixando. Lembra que a gente jogou ela descendo, agora a gente faz o encaixe, ó, vírgula, e aí eu jogo encaixando para dentro, ó, tá vendo? Olha que linda ela vai ficando, vamos lá, tracinho do meio, subo, e agora eu volto, ó, jogando, subindo. Tá vendo? Boa noite, gente, como é que vocês estão? Estão tudo bemzinho? Tudo na paz de Deus, ó, volto aqui encaixando. E amanhã, gente, eu vou dar continuidade, amanhã é segunda-feira, tá? Hoje é domingo, amanhã eu vou dar continuidade ao projeto, né, de comidas típicas, tá? Fazer apostila com pamonha, com canjica, com milho, com bolo, né, bolo de milho, bolo de fubá, vai ser uma apostila linda, eu já tô, já fiz duas aulas, né, dela, e eu tô finalizando ela com muito amor, carinho para vocês. Vai ter guia de cores e tudo. Ó, e eu venho encaixando. Olha aí que folha linda. Venho aqui, finalizo. Gente, eu vou ensinar uma técnica aqui. Técnicazinha pode parecer tola, mas é ótimo, ó. Tinta mais de um lado do pincel, vou limpar até o verso. Um pouquinho de tinta. Tá? Venho aqui, ó, tá vendo essa folha? Ó, pode ser qualquer uma dessa. Eu quero dobrar ela. Eu venho aqui na ponta. E, e venho, dobrei ali a pontinha dela. Coisa simples. E já dá, e já é uma técnica diferente. Vamos dobrar outra dessa aqui para vocês verem, tá? Que a aula é de vocês, então eu quero, maior prazer que vocês aprendam em nome do Senhor Jesus. Olha lá. Eu vou usar um lado do pincel, ó. Como é que eu uso um lado? Pego tinta de um lado, ó. Tinta tá de um lado. Esse lado fica para cima. Tá? Para cima. Chego aqui na ponta da minha folha. Olha bem. Deixa eu botar bem aqui perto, pra que você veja. Tinta tá para cima. Venho, ó. Deito o pincel um pouquinho. Pressiono e puxo para o lado escuro da folha. Ó. Puxei para o lado escuro. E aí já dobrou ali a nossa folhinha. Ó. Fizemos duas folhinhas dobradas a ponta. Simples assim. Uma coisa que às vezes a pessoa aprende de uma forma complicada. Já descompliquei aí para vocês. Vamos para a rosa. Vamos pintar uma rosa diferente. Vamos lá. Vamos lá. Animados. Todo mundo aí animado. Vamos lá. Gente, lembrando que qualquer apostila minha tá oito reais, tá? Se eu quero adquirir uma. Gente, só chamar no zap, tá? Você recebe ela na mesma hora. Em PDF. Já no tamanho certinho. As de rosa já vem marcada a sombra. Porque é muito importante. Isso que eu vou explicar agora. Ó. Professor, a minha dúvida é aonde vai a sombra da rosa. Gente, a luz a gente sabe que vai aqui, ó. Nessa parte. Né, ó. Na ponta dela. Na ponta da pétala. E a sombra que vai dar a profundidade. Que vai dizer que uma pétala tá por baixo de outra. Você vai aqui, ó. Embaixo das linhas. Então você já pega aí o seu lápis. E você já marca, antes de você pintar, ó. Marca aí, ó. Embaixo das linhas. Chega, ó. Só que é uma linha. É, é uma linha. Então você já marca, ó. Tá vendo? Embaixo delas. Tá bom? Ó. Nessa aqui do meio. Tá vendo, ó. Você vai marcar aonde? Embaixo dela. E em cima dela. Só essa do meio, gente. Já marca. Boca da rosa. Já marca aqui, ó. Embaixo de todas essas linhas, gente. Você sempre vai marcar. Embaixo do copo. Pode marcar aí, sombra, ó. Embaixo de todas as linhas. Não tem erro. Ó. Professor, que bagunça é essa? Mas é, gente. É aí a sombra das rosas. Tá? Então vamos lá. Prenderam aí. Vamos pegar aqui. Começar aí a nossa rosa. Ó. Amarelo ouro. Oxe, professor. Amarelo ouro? É. Mas se eu disse que ia pintar ela de vermelho. É vermelho. A gente vai pintar ela de vermelho, ó. E você vem aqui circulando. Até apagar o amarelo aqui em cima. Ó. Apagou ele ali, ó. Tá vendo? Começa com ele aqui embaixo. E vai circulando, circulando. Até apagar. Tá bom? Feito isso. Vamos colocar. Cada cor que você colocar. Você tem que usar a sombra dela. Qual a sombra do amarelo? A gente vai usar o caramelo. Pode ser o siena natural. A gente vai usar aqui o cerâmica ou o caramelo. Tá bom? Ó. Venho aqui pra causar profundidade da boca. Entendeu? Coloco ali um pouquinho. E venho, ó. Circulando. Apagando, ó. Porque essa parte aqui da boca embaixo é mais profundo. Por isso que quando eu vou me distanciando, eu vou apagando. E sumando. Boto mais um pouquinho aqui. Pra ficar essa profundidade. Já deu aí profundidade? Deu, não é isso? Pronto. Agora vamos para a cor da rosa. Vamos separar ela por partes. Tá? Com calma. Presta bem atenção. Ó. Vamos pegar essa, 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 essa. Esse corpo aqui. Dela. Tá vendo? Essas pétalas maiores. Vamos pegar esse corpo dela aí. Vermelho, tomate. Ou escarlate. E vamos preencher. Gente, compartilha aí nos grupos de pintura. Tá bom? Por favor. Só preencher. Só preenchendo. Eu gosto muito de preencher com pituar. Tem uns pituares, pituar menor que esse, gente. A minha irmã. Menor que esse. Irmã Terezinha Castilho. Deus te abençoe, filha. Ora, adeus por nós, tá? Ó, menor que esse. Número dois. Número quatro. Então, pra preencher, são ótimos. Tá? Porque ele pega uma carga de tinta maior. Pituar, tá, gente? O nome desse pincel é o Pituar. Pessoal, aí que iniciar. Às vezes a pessoa acha, ah, professor, que bobagem o seu tá falando isso. Mas, gente, quem tá iniciando, tem dúvida em tudo. Né? Tem dúvida em tudo. Qualquer coisa simples. Quem tá iniciando, vira um bolo na cabeça. Né? E, às vezes, a gente acaba desistindo. Então, eu não quero que você desiste. Quero que continue. Que quem for iniciar agora, comece. Tá? Dá o primeiro passo. Eu vou tá aqui. Tá bom? Vamos lá. Qual a sombra do vermelho? Sombra pra vermelho é? Qual a cor que dá profundidade no vermelho? O vinho. Não é isso? Então, a gente pega aqui o vinho e vem aonde? Embaixo das pétalas. Tá vendo? Isso é muito importante. Ó. Embaixo das pétalas. Gente, não tem segredo. E aí você mescla. Dá aquela mescladinha pra que as cores se encaixem. Não fique mostrando o vermelho, o vinho. Não. É pra ser uma sombra. Não é uma nova cor. É a sombra do vermelho. Entenderam? Ó. Venho aqui. E aí eu vou mesclar. Pra que encaixe. Pra que quem vê, veja que é uma sombra. Uma sombra provocada em cima do vermelho. Venho aqui. Venho aqui. E vou passar. Ó. Embaixo do copo vai ter o que? Sombra, né? Porque já tá dizendo embaixo do copo. Só em falar a gente já sabe. Vai ter sombra. E embaixo das linhas. Dou aquela limpada na minha pintura. E aí já fizemos o corpinho da nossa rosa. Agora falta o que? Boa noite. Tudo bem? Lava, pincel. Eu comprei esse coisinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá gente? Que é um momento nosso, né? Aqui, ó. Eu comprei esse aqui. Eu achei tão legalzinho pra tá colocando tinta, pincel. Colocar água. Minha água tá suja. Tá, ó. Tão legalzinho. Eu comprei na papelaria. Sempre é bom ter um vasilhinho assim. Ó. E eu pego agora, para a luz, eu vou usar o flamingo. Ah, professor, eu não tenho o flamingo. Uso o rosa chá. Tá bom? Pego aqui. E agora a luz, gente. Ponta da pétala. Você vai seguir o risco. Agora você segue o risco. Ó. Venho aqui. Venho aqui, ó. E vou limpando, ó. Encaixando. Tá? Aqui a luz do vermelho. Não é pra perceber que é outra cor. É pra ser a luz dele. O reflexo luminoso no vermelho. Obrigado, gente. Então você, ó. Limpa. Como é que limpa? Limpa o pincel no pano e volta com ele sem tinta, ó. Seco. E aí você faz, ó. A limpeza. Tá? Ó. Vinho. Que é a sombra. O vermelho e a luz. Tudo formando uma única cor. A sombra do vermelho. O vermelho. A luz do vermelho. Entenderam direitinho? Então vamos lá. Porque às vezes quem tá iniciando quer pintar azul e quer botar um verde de sombra. Né? Quer botar um amarelo pra sombra. Não entende, né, gente? É realmente no início. A gente fica sem entender. Ó. Então é bom explicar tudo isso. Olha lá. E aí esse excesso aqui, ó. O excesso, gente, não é esse contorno. É o que sobra do lado de dentro, ó. Você puxa. Puxa para dentro. Tinta na ponta. Eu vou mergulhar o meu pincel. Ponta do pincel. Pincel número 12. Eu já comprei ele lixado. Eu acho bem melhor. E eu venho, ó. Se é pétala tem curva. Eu vou fazendo já as curvas, ó. Vou jogando para dentro as curvas e puxando. Tá? Agora não tem mais curva. Eu sigo. E passo por baixo. Nem um pé de pétala não bate na outra. Porque aqui é uma pétala, aqui é outra. Tá? Se emendar vai formar uma única pétala. E aqui o excesso, você vem varrer. Ó. Limpar para dentro. Para ficar aquela pintura bonita. Olha que lindo já está ficando aí. Né? Ponta. Aí vou mergulhar de novo. Ponta. E eu venho fazendo as vírgulas, ó. Que a pétala tem. Já vou virando aqui, ó. Vírgula. Mais um pouquinho. Eu desço a minha pétala. Volto lá. Limpo o pincel no pano. Tô aqui com o paninho velho. Limpo. Obrigado, Odete. Odete Beck. Deus te abençoe. Ó. Limpei. Tá vendo aí? Uma por uma, gente. Com calma. Com paciência. Tá, ó. Tá vendo? Fica, Vânia. Se você não tiver... Tá? Repetindo as cores. Eu tô usando vermelho e tomate para preencher. O vinho para a sombra do vermelho. E aqui é o flamingo. Se você não tem o flamingo, você usa o rosa chá. Tá bom? Usa o rosa chá. E aí a gente vem, ó. Puxei pé de pétala. E aí vou varrer para dentro. E agora vamos seguir, como diz o ditado, vamos seguir a carruagem. Né? Preencher. Ô, que bênção. Oi, Lúcia. Lúcia Vasconcelo, a Selma. Todos que estão aí, tá, gente? Sinta-se abraçado por mim. Abraçado também pelo Papai do Céu. Tá? Que bênção, gente. Vocês estão aprendendo. Isso é muito gratificante. Né? Ó. Venho aqui. Olha lá. Preste atenção nessa parte que eu usei o amarelo, gente. Ó. E aí você vem esfumando, ó. Por quê, professor? Para encaixar. Tá? Para a gente encaixar aqui, ó. O vermelho. Ó. No amarelo. Cuidado para não descer demais. Tá bom? Tem que mostrar um pouco do amarelo. Ó. E eu venho aqui encaixando, ó. Tá? Para um lado, para o outro. Olha aí. Obrigado, gente. Tá vendo? Faltou o quê? Sombra embaixo das linhas. Não pode esquecer, gente. Tá bom? Não esquece. Ó. Embaixo das linhas, eu venho com o vinho. Coloca aqui, ó. Para separar a pétala de baixo da pétala de cima. Aqui em volta dessas linhas, você coloca também um pouquinho. Olha aí. Tá vendo? Já deixa mais baixo. Marcos Elisângela Melo. Tudo bom, filho? Que benção, gente. Oi, Fátima. Bravinha. Deus abençoe, filha. Amém, gente. Gratidão, tá? Olha lá. Volta agora com a luz. A parte mais complicada que vocês têm é essa aqui. Espera aí, tá? Que eu vou ensinar com calma para vocês. Ó. Vamos aqui, ó. Luz. Volta aqui de um lado. Aí você vai para o outro, tá? Para o outro. Peguei aqui a outra. Excesso para baixo. Agora vamos para a boca, ó. Jogo para baixo. Ó. A boca não bate embaixo, gente. Tá? Não vai até embaixo. Deixa eu mostrar do outro lado, ó. Tinta na ponta. Eu venho, ó. Não topa embaixo. Tá? E aí eu limpo. E agora faltou ali a partezinha do meio, né? Pedaço para um lado. Pedaço para o outro. E limpa. Tinta na ponta. Contorno para um lado. Contorno para o outro. Fazendo as vírgulas. Ó. Vírgula para um lado. E vírgula para o outro. O amarelo aqui foi só um charme. Para mostrar a boca dela com um pouquinho de amarelo. Tá bom? Solange e Savi. Um abraço, filha. Que bom, filha. Que você está aprendendo. Deus te abençoe. Vai aprender sim. Em nome de Jesus. Agora vamos aqui para essa parte. E presta bem atenção. Primeiro passo. Preenchimento. 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 Tá? Vamos aqui. Preencher com calma. Precisa correria. Preenche tudo. Ignora esse corte. Tá? Agora, por enquanto. Oi, irmã. Ora por mim, tá? Irmã Lourdes. Depois assiste lá no meu canal. Tá? Vai estar lá no canal. Pintando com alegria. Ora a Deus por mim, tá? Fia, já que está indo para a igreja. Quem estiver indo aí. Não esquece de orar por mim. Por mim, entregar eu, minha família. E por todos, né, gente? Já que eu quero orar por todos. Ó. Preenchi. E aí? Para fazer aquele corte, gente. Amém, irmã Gertudes. Para fazer aquele corte. Como é que a gente faz? Primeiro, vamos dar a profundidade dele, né? Vamos deixar ele mais baixo. Já que ele vai cortar ali. Então, ele fica mais baixo. Eu venho aqui, ó. Venho com a sombra. E aí você vê que já separou essa parte da outra parte. Apenas com... Pode pintar no oxford. Eu pinto no oxford também. Olha lá. Tá vendo? E aí a gente vai separar aqui um pouquinho, ó. Coloca só uma isquinha aqui embaixo. Também, ó. Dá um espacinho. Coloca aqui um pouquinho, ó. E agora, vamos com a luz. Vou pegar um pincel menor, porque é uma área mais delicada. Reduzir o tamanho do pincel para o número 10 ou 12. Pego a luz normal, a mesma luz, né? O flamingo. Pode ser também o rosa chá. Venho aqui fazer essas voltas, ó. E limpando também. Sempre limpando. Fazendo aqui as vírgulas. Dá aquela limpada, ó. Fechamos aqui a boca, né? Pego aqui um pouquinho, gente, ó. E venho aqui nas laterais do copo, tá, ó. Ó, tinta na ponta. Isquinha na ponta. E eu dou uma clareada aqui. Agora, vou para essa parte de baixo do copo, ó. Tinta na ponta do pincel. Não é de um lado. É na ponta, ó. Porque a gente quer um pouco de excesso. E aí eu mesco. Para dar esse volume aqui. Tá? Ó. E agora, mais um pouquinho na ponta. Eu venho, ó. Para um lado. Tinta na ponta. Joguei para o outro lado. Olha aí, gente. Se quiser clarear mais um pouco aqui. Coloca mais um pouquinho, ó. E aí você limpa. Prenderam esse corte do meio? Vamos botar uma isquinha de branco. Ó. Branquinho. Dá aquela batidinha aqui na boca. Da nossa rosa. Pontinho de brilho aqui, ó. Esquinha do branco. Dois pontinhos de brilho. Vou apagar mais um pouco, ó. Brilho é aquela pontinho de luz, tá, gente? Deixa uma isquinha do branco aqui, ó. Olha aí, gente. A nossa rosa, né? Pode usar o rosa chá. Quem não tem o flamingo, usa o rosa chá. Gente, isso aqui numa almofada, numa coxa, fica uma belezura. Tá? Lembrando também, gente, quem quiser aí comprar, adquirir alguma apostila, aproveita a promoção. Tá esse mês, até o final do mês, tá oito reais. Qual que é a apostila minha, né? Vai tá me ajudando bastante. Tanto aqui na minha página, né? Como vocês sabem que eu tô viajando agora, o mês que vem, para Brasília, né? Já era pra mim ter viajado, mas tudo é no tempo de Deus. Eu vou para Brasília operar novamente. Seja feita a vontade de Deus e conto com a oração de todos vocês. E as nossas aulas não vai parar, tá, gente? Vocês sabem que mesmo lá, eu vou tá fazendo a aulinha pra vocês em nome de Jesus. Vou tá mostrando todo o tratamento também. A finalização, tá? E que Deus abençoe a todos. Não esquece de orar a Deus por mim. Irmã Anselma, amém, filha. Deus te abençoe. Não esquece de orar a Deus por mim, tá bom? Fica todos aí, na paz de Deus.